Fala pessoal, siga aqui, 13 de Noite pra vocês, um vídeo falando um pouco sobre o Grande Giros, uma serp de presas que tem um vale putréfato como seu lar. Essa serp é totalmente adaptada a viver em um ambiente tão putréfato e cheio de miasma. Seu organismo evoluiu de forma que ele consiga respirar e não ser afetado pelo miasma do local. Essa habilidade se dá pelo fato do Grande Giros não possuir narinas respiratórias, e sim guelras na lateral de sua cabeça, que conseguem filtrar o miasma do ar, fazendo com que esse monstro possa circular pelo vale sem problemas nenhum. Suas guelras também são usadas para o acasalamento dessa serp, onde os machos com o som mais intimidador podem ter o direito à fêmea de giros. Sabendo disso, disputas entre outros machos se imprimiram às guelras, a fim de prejudicar o chamado de acasalamento do Grande Giros e diminuir a competição quando a hora chegar. Outra adaptação que essa serp adquiriu com os anos é a evolução de suas glândulas tóxicas, que podem paralisar suas presas e oponentes com apenas uma mordida. Em alguns casos, esse monstro também consegue arremessar essa toxina misturada com a sua saliva, que em contato com a pele também tem o poder de paralisar. Mesmo com essas adaptações evolutivas, o Grande Giros não é um predador. Ele é um carnívoro, porém seu alimento principal são os corpos de outros monstros que chegam até o vale através do Planalto Coralino. E sua toxina, em grande parte, é usada para evitar com que esses monstros que caem no vale e ainda estão meio vivos não tenham tempo de resposta. Ele é um monstro que vive em bando, e essa formação é importante para manter a sobrevivência dessa serp de presas. Essa formação em bando traz ao Grande Giros uma vantagem para sobreviver nesse ambiente tão perigoso, um número, e com uma inteligência acima da média das serps que ali vivem, ele consegue separar o seu bando em pequenos grupos de patrulha por seu território, para que ele sempre seja avisado caso algum predador maior chegue perto demais. Esse aviso é dado por um som produzido pelas guelras do Giros. Um som único e inconfundível, que pode alertar o bando de predadores, ameaças e quando uma nova comida está chegando. O Grande Giros é um monstro que não hesita em fugir quando preciso. Ele sabe que não é um apex da região. Viver em um bioma com grandes predadores, como o Dogaronte, Grex, e a grande ameaça do dragão Valhazak, torna sua vida um constante esconde-esconde. Mas isso não dificulta a vida desse monstro a ponto dele ter dificuldades na sobrevivência. Suas adaptações biológicas, sua inteligência e a administração do bando de forma coordenada faz com que esse monstro seja o carnesseiro perfeito. Poucos Giros caem vítimas de outras serps no vale, e até mesmo o Grande Valhazak tem que usar de artimanhas para poder caçar essa serps corregadia. Esse é um monstro que ainda está sendo catalogado pela guilda, então a comissão de pesquisas é que está encarregada dos pedidos de caça no Novo Mundo. E o motivo principal da caça aos Giros é para evitar com que ele destrua qualquer material importante de pesquisa. Como os dragões geralmente vão até o vale para seu descanso final, e a comissão precisa calcular com exatidão onde esse dragão irá descansar, e se ele cair aos arredores do território do Giros, pedidos de caça serão emitidos a fim de evitar a perda de material de pesquisa. Sendo assim, os pedidos de caça a esse monstro também são bem raros, o que também garante a Sacerp um predador a menos para se preocupar. Bom, então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se gostarem poder deixar um like, eu agradeço bastante, e se não for inscrito se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu pessoal e até mais!